Eu volto e a gente tem uma play mais safe, tá? E ir lá. Safe do safe? Muito safe, muito safe. Nossa, safe demais. Tá bom. Ah, eu iria mais ali, ó. Onde? Nossa. Ah, vamos do Galagol. Eu também, mano. Eu nem lembro mais que o meu. Tem três marcados. É o azul. Ah, mano. Meu W, velho. Ele, às vezes, não funciona nesse jogo. Ah, tá. A gente vai ter uma caverna. É que lá vai, meu amor. Puts, e agora? Tem uma galera caindo aqui embaixo. A gente vai cair lá mesmo. Mas, gente, tá lá mesmo. Tá bom. Olha lá, tem um cara aí não lá. O que que tem lá? É uma caverna, mano? Porque não tem nada ali. Aparentemente, é uma caverna. Nossa. E como é que entra? A caverna tá ali. Pô, mas entra na caverna... Tem um cara aí, eu acho que é o nosso amigo. Pô, campeão. Nossa, entrei num buraco aqui. Aê, campeão. Tá bom. Pô, já foi pro lag. Por quê? Não, tô zoando. Nossa, mas essa daqui tá tensa. Tá lagada, né? Essa aqui. Tá um pouquinho triste. Gente, troca que eu te mate. Não. Tá. Relaxa. Sempre começa lagada e vai melhorando. Não, vai melhorar, pô. Parece o Arzônio antigo. No início, era assim. É a empresa indie, gente. Poxa. Então, dá um... Dá um desconto aí, por favor. É, dá um desconto. Dá um desconto. Vou pegar leves. É. Pô, desculpa. Esbarrei o dedo no mouse. É verdade. Talvez a gente tava em... Segundo. A gente tava lagada. É verdade, hein. Quando a gente quase ganhou... Tava lagado. Você tem um pinto. Ok. Ó. Tá. Ó. Lá vai o meu amor. Ô. Mãe, ele é o meu colega? Sim. Pegaram coisa? Ó, aqui tem um forte. Ó, tô sendo caçado. Vamos pro forte, mãe. Mãe? Mano. Ah. Tem um aqui, ó. É mesmo? Mas não tem ninguém. Ah. Tem que aguardar o evento público. Tá bom. Tá bom que terá alguém. Então, se você já tem aqui... Show de bola. O falta sendo caçado, hein. Tá vendo? Tem que... Ficar de olho, hein. Bocinho. Bocinho. Eu só queria ser amado. Um lagzinho bacana. Amado por todo mundo. Como é possível ser tão amado? Uou. É? Peguei uma arma da boa aqui, mano. Odeio essa arma, não é? O que que é? O que que é, meu cap? Hum? O que que é? Você foi? Não. Será que eu odeio a arma que eu peguei ali? Putz, mano. Tem como mirar sem ser em terceira pessoa? Ó, tem outra coisa aqui, gente. Ó. Bolsa pra blindagem aqui. Pega, pega. Muito importante. Pego. Tem como mirar sem ser em terceira pessoa? Tem, quando a mira tem arma... Mira. Ai, mano. Ué. Mas só mira tipo... É que ele puxa a mirinha mesmo, aí fica meio meme. Ah, é? Pois é. Tem como eu tá com uma arma com mira e não mirar? A mira? Só mirar o hip? Não. Pô, isso é foda, né? Podia ter um botão que você aperta pra entrar na mira. Deve ter alguma configuração assim. Não é possível. Será que tem mesmo? Será? Ninguém pegou lá o coletão nível 3 ali embaixo, né? Peguei, peguei, peguei. Ah, tá. Então tá bom. Vou pegar aí, então. Pô, falta caçado, hein? Tem outro aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Não sei que tá sem... Ó, abriu. Ó, abriu forte. Vamos lá. Será que é mesmo que você botou? Pera, mas o forte que abriu... Não abriu esse. Não, não abriu esse aqui, então. Tá bom. Vamos pegar uma caçada ali, então. Nossa, isso que abrir é longe, hein, mano? Puta que parinha, ó. Inimigo descendo na A, ó. 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 Ah, ó. Ah, ó. Ó, ó. Ó, ó. Pô, queria um dinheirinho, né? Pra comprar minha arma. Ah, é o nosso amigo. Você paga. Não quer me dar um dinheirinho, não? Nosso amigo tem dinheiro? Amigão. Nossa senhora. Tem dinheiro? Ele não tinha, gente. Droga. Tadinho do nosso amigo, mano. Ah, tive que matar pra ver se tinha dinheiro. É, então. Eu não sei se entendo. Pô, achei muito dinheiro. Um ataque aéreo também. Ó, dropei um drone bomba aqui, tá? E tem outro ataque aéreo também aqui, gente. Pô, eu levo, eu levo, eu levo. E tem um drone bomba. Foda-se. Eu vou sem sniper dessa vez. Fico meio triste. É, pra mim ele falou. Acontece, acontece. A vida é assim. Acontece. A vida é assim. Vou pegar um Wavy aqui também. Peguei. Pera, daí eu dropei. Eu dropei alguma coisa. Pera. Eu não tava com um ataque aéreo. Ele não droppou no chão? Ah, não. F***, mano. Deu ruim, chato. Acho que eu... Ah, é porque... Ó, caçada tá aqui, caçada tá aqui. Pera, eu. Tô vendo. Não. Pera, eu. Pera, eu. Ah, não. Tá no alto do morro. Aí eu me fudi. Nossa. Nossa, velho. Nossa, cara. De todos os lugares pros cara-ataques, tá? No alto do morro, velho. Tristeza. Mas tá marcado. É, eu sei. Mas achei que ele tava embaixo. Daí eu fui pro telhado. Eu vou voltar. Isso aí foi karma, porque eu matei um menino. Foi karma. Foi karma, chat. É, eu. Pera, eu. Boa Tô de volta, clã Como é que tá aí? Eles tão lá no high ground ainda Porra, pior que a minha arma tava lá Eles tão lá ainda? Ah, era uma decoy aquilo Porra, não posso nem voltar lá Pegar minha arma Tá marcando lá Tão tirando em mim Machucaram Beleza, então Não, peguei uma sniper, já vou derrubar eles Não, beleza, vou dar uma volta Não quero ficar Mas terceira pessoa vai ser fogo Brincar com eles lá em cima De novo Cara, eles tão lá Paradinho, tá Se eu achar uma forma de subir eu aviso vocês Claro E agora? Qual que é o plano? Estão ali Naquela pedra Você vai tentar controlar Boa, 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 boa Boa, boa, Faw Boa, boa demais Você vai abrir um espaço Você mandou no lugar certo Acho que não Não dei, mas Eles recuaram Não é possível Ó, eu tô por trás deles, mano Eu quero ir lá pegar minhas armas, mano Tá aqui em cima? Eu tô onde eu morri, tá? Tô dando a volta contigo, Faw Não foi aqui, né? Foi aqui Eu não lembro qual caso é que eu morri Foi essa aqui Ah, mãe Qual caso é que eu morri? Eu não lembro Não foi essa, né? Essa aqui Aqui mesmo Caralho Os caras são muito chatos Calma, calma Mantenha, fica, fica vivo Fica vivo que a gente tá chegando por trás Eu tô Mantenção deles Derrubei um Boa Eu fiz meu papel aqui, mano De isca Nossa, minha arma é muito ruim, mano Não dá não Arma com mira nesse modo Pera aí Arma com mira nesse modo é meme, velho Mano Eu vou usar o Vant, foda-se Boa, boa, boa Cacinho, mano Esse cara veio, mano Mano, ele veio sozinho aqui do nada Veio sozinho, mano Pronto, eu linkei no Wave Tá, tá no safe Tá tranquilo, tá tranquilo Deu Deu bom, vai Ah, maluco Que susto, velho E o forte, mano A gente nem feia Nem vai fazer, né? Ah, nem foi Vocês tem dinheiro O Galaxy tem dinheiro de um monte Vamos comprar as armas aqui, mano Comprar as armas de vocês aí Sei lá Esperar cair as caixas Pra ver, né, mano É melhor não? Deixa eu comprar aqui As caixas vai cair daqui a pouco Pior que o dinheiro não tem É, o Galaxy tem 20 pau Eu tenho 6 Pô, no topo do mua Que é GG, mano A gente tá no meio dos Ah, e virou dois círculos lá Duas bolas grandes Que isso, Val? É o jogo, cara Ah, tá Aperta a M aí Pra vocês verem E tira o scroll do mapa Parece dois olhos, mano Grandão É Pô, mas ele subir aí É complicado Ganhamos o olho do Mori, mano Ganhamos todas, na verdade Todas a gente ganhou Ganhou a experiência Verdade Ganhou a diversão, né? E agora? E agora? A gente tem que pegar alguma coisa Ficar parado assim Eu não curto não, velho Vou pegar algum objetivo Eu pegaria algo Eu pegaria algo Vamos pegar o quê? Se quiser pegar uns Vant aí Pra nós ruxarmos nos cards E dominar esse círculo todo Ah, o Vant tava sem estoque ali É que eu já tinha comprado já Um drone bomba aqui, ó Achei um drone bomba Ah, dá pra eu segurar Dá pra eu guardar o drone bomba Na minha mochila também Dá, dá pra eu ter vários drone bomba Imagina se você tem vários drone bomba Assim, guardados na mochila A gente junta os drone bomba E explode todas as bombas Doideira Mas sai três caras com um drone Três drone bomba Derruba um, já vai com o outro Derruba outro Será? Vai ser doido Ia ser engraçado, né? Pô, eu preferi o arrozão Em terceira pessoa, cara Que periguiça E aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá nesse contrato ali, mano Fazer alguma coisa da vida, vai Não? Bora Vai, vai, vai Eu marquei um contrato aí pra nós E esse B aqui marcado? Ah, é a zona A É a zona B E a outra é a zona A Aí se tivesse três, era a zona C Ah, não Ih, pegaram Ah não, sumiu só Hum Ah, tá Tá lá ainda Nossa, olha o voador Mano, nesse jogo nem vale a pena você Arrastar o joelho Tem que... Mas vale dar barrigada Pra se esconder Tá tendo tiro lá no contrato da caçada Fazer o Dolphin Dive, né? Nossa, vai muito longe Tá tendo tiro no contrato da caçada Mano, essa torre é igualzinha do arzone Parece até que foi copiado Ah, você tem que ir ao mesmo jogo Só mudaram a... Ah... Tá mais enferrujado Ó, tem cara... Ah, não Corvo Tô doido Quer pra entrar no carro? Eu entraria Não, vai, vai lá Eu acho que esse carro vai te dar muita atenção Mano, ele chegar lá vai tomar tiro de todo mundo Ó lá Ó o carro indo Ó o carro indo, ó Esqueceu o ferro de mão Caralho, você não deslovela, só É Nazaré morreu Ó, ali Bastante dinheiro no posto Eu não tenho sniper dessa vez Eu tenho, eu tenho Vai atirar? Atirei Você também foi ele, passou lixo Ah... Vamos descer, mano Vai, vai Tão atirando Não vou mais, não É os caras que vocês atiraram Foda-se Tô indo Tô indo pra cima dos seis aí Vem, vem, vem Desce, desce, desce Quando vocês for... Mano, onde é que vocês estão indo? Os caras tá ali na direita Ó o carro Aí fudeu Fogo iminente, mano É melhor se proteger Ó, você tá muito afastado Pulou de paraquedas aí, mano Tô daqui, vou pra cá Se bem que a gente vai ter que voltar, né Porque a safe tá fechando Pra onde a gente tá Agora, a gente subir de novo Fudeu, né Putz, os caras tão aqui Aí fudeu Vamos ter que subir lá, é Ó, vai, vai dropar Vai dropar bem em cima da gente As caixas Vai ó, bem em cima Bum Dropou, bem aqui Eu acho que a gente mantém esse perímetro aqui Safe o deles? Foi, foi, foi Onde que eles estão? Aqui, aqui, aqui Eles estão lá pra trás dessa casa Atrás dessa casa Que eu marquei Eu mandei coisa na casa Vou pegar aqui Derrubei um Vinte, derrubei não Dei DHS Mas não derrubei Lá dentro Tá na casa? Dentro da casa Essa casa aqui? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Derrubei Matei Esse foi boa Tem mais, tem mais Não, 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 não Vai Mais um, mais um Mais um Cai, cai, cai Foi todos, foi todos Nossa, velho Jurava que ia morrer Nossa Boa, tá Mano, sorte que eu tinha duas armas Mano Porque senão o capo tinha morrido É, mano Eu tava assim Sem bala Tava recarregando O cara tinha Caixa de munição Dinheiro Pior que eu tinha o drone bomb E não usei, tá? Ah, é verdade O cara tinha uma gasolina aqui Pode tá vindo o cara pra cá Por causa do Que tiroteio E da caixa E da caixa Isso aí, viu Aqui cai muitas caixas, mano É, mas tinha aquela equipe lá de baixo, né Não esqueçam Ou essa equipe aí era de baixo Que subiu Não, não Eu iria numa loja aí Pegar um vant Só se eles vieram de caminhão, né Esses daí vieram de caminhão É, eles vieram de caminhão Mas não sei se eles eram aquela equipe Era, era, era Eles pegaram o caminhão Dei bala neles Ah, era Não tá, então Peraí, pode pá Vamos subir na torre pra pegar paraquedas Pode pá é aquele podcast, né É Isso aqui Subi na torre Eu vou esperar vocês subirem Todo mundo subiu na torre, sério? Tô doendo Quais as chances de isso dar certo? Já vamos pegar o paraquedas e ir pra lá, mano Porque, ó O gás tá muito longe Tá na metade das seixas, mano Tem o gás ali ainda, né Aham Mas aí acontece Aquele gás vai sair Aquele gás tá na meio Onde quer que a gente tem que ir Nossa, longe Qual é a chance da merda? Mano Desculpa, eu não sei, mas eu vou Então tá, então Eu não vou ficar aí pra correr do gás, não, mano É, vamos na direção da Vai Eu sinto merda Eu sinto que vai dar merda Vejo ninguém Sobe o morro, hein Eu subir esse morrinho aí tem isso Eu tenho ataque de dispersão, qualquer coisa Ali é a coisa que eu marquei Ali Eu acho que só os snipers deviam ter scope Nesse modo É, ó Não tá lá Luteado aqui pra cá, não, mano Vamos subir mais? Cara Vamos, vamos Se a gente for pegar o topo tem que pegar lá, ó Melhor a gente subir do que ficar aqui Tem um rapelzinho ali, ó Onde? Na esquerda, mas tava trocando com outro esquadrão Lá de cima, eles tão trocando com o cara lá de cima Lá de cima, ó Quer subir nesse rapel aqui da direita? Tá Ali, ó Será que precisa do rapel? Tá pra subir a pé aqui, ó Tá Então sobe a pé Tem uma dispersão, qualquer coisa, viu? Eu acho que eu dropei sem querer alguma coisa minha, mano Mano, eu vou tacar uma dispersão lá Será que vale a pena agora? Taca neles, ó Taca neles, ó Eu vi eles tão naquele rapel ali, tá? Pô, andar pela estrada é meio complicado Mas será que a gente subir tudo, não? Eu acho Eu acho Eles tão ainda O wave agora ia ser bom É, wavezinho agora Cuidado aí, gente A gente tá indo, 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 indo Vejo ninguém O wavezinho nosso, né? O jogo não entendeu Tô com drone de bomba Os caras saíram dali, né? Eu não faço ideia da questão Tem um sistema de túneis aqui nesse lugar, eu acho Putz, se tiver Vou subir na torre Me deseja em sorte Ah, peraí Reviveiro, reviveiro Boa Derrubei, derrubei Boa Ó, ó Ó, ó Ó, ó, ó Finalizei, finalizei Ó, o cara descendo no céu Ó, caiu no corpo Ele reviveu, ó Quebrei shield Ah, eu tenho sniper agora Desceu, se escondeu ali, ó É, ele foi rever o amigo É, ele foi rever o amigo e é isso aí Tem mais ali em cima, ó Eu vi Mano, eu vou tentar não Não me espotar, velho Ó, Galaxi, se você subir aqui, você faz a festa, mano Eu vou subir com o Fall, viu, Galagon? Vocês fazem a festa, se você subir Eu vou ficar aqui, eu vou ficar no domo aqui Uma marca e os caras lá pra Ó Ó, lá, lá, lá Ô, meaga Mano, o Galaxi de sniper aqui ia brincar, hein Nossa, pera, eu tô de sniper também Mas vão vazar Quebrei É ali? Matei Fui por detrás Tem mais ali, Cap, ó Morreu direto Onde? Lá em cima? Não consigo É, ó Eu vi, pulou Pulou Vem no topão, vem no topão Mas a gente ficar aqui é complicado, mano, na real Ali, tem cara ali também, cuidado No observatório Puta, é complicado a gente ficar aqui, mano Não tem muito lugar não, mano O gás tá fechando em nós de novo Pô, eu posso tomar uma bala aqui fácil do cara Ali, Cap, ali, ali Vem, vem, vem Calma, tá, peraí Acertei Quebrei Quebrei Matei Lá em cima, lá em cima, lá em cima Lá, 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 lá em cima Ele sabe já, ele sabe, vai picar Cuidado, mano Nossa, mas aí pulou de um jeito incrível E agora, eu tô com medo de ficar aqui na real, mano Cara, eu tô responsável por orar Eu vou olhar os... E as costas, e as costas De sniper, eles não... Se eles mirarem de sniper, alguém vai ver, mano Aí a gente tem tempo, tá ligado? Agora, se derrubar alguém, não tira o de sniper Mais ou menos é muito... Cara, é muito exposto aqui, cara Não fica parado, mas não fica parado, é isso Não tem segredo Tá vendo alguém aí? A gente tá bem posicionado e daqui a gente consegue mobilizar pra qualquer lugar É bom até, na real Ah, tá atirando? Lá, na esquerda Não vejo Tava ali, ó É, eles tão vendo a gente, né? Por causa da... Sim, eles sabem Ó, lá embaixo, ó Oh, eu tô viajando Tô viajando, talvez Esquece É, não tem ideia, entendeu? Jogou coisa aqui Será? Ele tava com binóculo na mão Mas eu quebrei o shield, tá? Ó Se ele jogar, pula, mano Mas a gente pula pra onde? Já decide pra que lado vai já, se pular Vai pra cima do prédio ali onde eles estão Tá Pro topo do prédio, onde eles estão Lá longe, ó Agora, agora, agora Tô em cima do prédio do cara Ele tá aqui embaixo Tem um drone bomba O que que eu mando nele? Tava com a arma errada na mão, velho Ali, olha, subiu Estão no tempo de novo Machuquei, machuquei, tá ali Machuquei Tirei pelo menos uma placa Talvez duas É só um cara esse aí, mano Eu vou usar o drone bomba Ele desceu, desceu, desceu Desceu, Galax Desceu, desceu Tá embaixo de mim, embaixo de mim Tem um nesse galpão Cuidado Entrou no meu prédio, eu acho Aqui, dois caras aqui, ó Três caras aqui Pode subir nossas costas Aqui eu tô de olho, mano Os tetos são tudo de vidro aqui, irmão Ó, eu vou confiar em vocês 100% dessa vez, viu? Estamos safe, velho Meu drone não deu, velho Acabou a bateria do drone, ele fugiu Ele conseguiu Tá, jogaram na gente Sua equipe entrou na zona segura Ah, eu caí sem querer, gente Fudeu Não precisava Eu caí sem querer Ah, foi sem querer Tenta subir, tenta subir Vai na torre de... Ah, não dá, mano Eu não sei como é que eu subi, hein Por aqui Mano, é por lá Aqui tem uma escada, aqui, ó A capa, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Ó, o cara subiu, o cara subiu A couve, a couve Ele subiu a escada aqui e desceu Subiu a escada e desceu Ele pode estar na beirada, cuidado 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 aí, Alex Eu vi a pegada dele, eu vi a pegada dele Eu também Cuidado aí, só vem pra cá Domina em cima, mano Pega o high ground Tem muito cara vindo aqui de costas Cuidado Domina o high ground aqui Eu tô marcando essa escada aqui A gente tá dentro ainda Eu tenho um ataque aéreo que eu peguei ali Que alguém comprou Se precisar Se precisar eu tenho munição Cheira a parede, mano Ali, 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 ó Indo pra lá Ó lá Entrou no domo, entrou no domo Tá no domo A gente tá no safe, pô Estamos no safe A safe é nossa, por enquanto Ah, tem um no domo Tem um embaixo, eu acho Aqui embaixo, aqui embaixo Ó, não deixa o cara subir só, mano Subir e pegar nós Isso é loucura Continua marcando essa escada aí do seu lado, Fal Tô marcando Eu vou ficar aqui até o máximo, mano Eu vou usar um pouquinho do meu Não, não vou usar meu gás, não O final pode ser importante Ó lá, ó lá Tá vendo? No domo Ele tá em cima na passarela do domo Pega lá que eu tô marcando aqui Será que eu uso o ataque aéreo ali? Foda-se Ele foi pra garagenzinha de trás do domo Tem gente ali, ó Tem gente ali Boa, Fal Eu B1 Pala Viu, viu, viu Ali, ali Usei Usei o ataque aéreo, se for Usei, usei, usei um lá Vai pegar ele em cheio Vai pegar aquela equipe em cheio Peguei, derrubei um, derrubei um Derrubei um lá E agora? A nova safe já, mano Prepara, eles vão ter que vir pra nós Tem quatro equipes, mano Tem gente embaixo de nós Vai por cima, vai por cima Tô no, tô no observatório Foi um, foi um, foi um Tá aqui comigo Caiu, caiu, caiu Finalizei, finalizei, finalizei Tá na gente? Tá, tá aqui A dispersão, sim A zona segura ainda tá muito longe É melhor avançar Vê alguém? Não vejo Não, não, não Pode estar na safe aqui, ó Pode estar no meio do mato Não Pode estar dentro do gás Com a máscara Ganhamos Yes! Ganhamos na saideira, mano Caralho É sempre a lagada, mano A lagada é sucesso A lagada É boa, a gente mandou bem no final, mano Se você sai com o chão, você morre Porque a galera tá sempre diferente, mano É questão de posicionamento, velho A torre foi muito boa Morreu, mas passa bem Eu não morri porra nenhuma Você tá louco, porra? Eu, hein Ó, o Galaxy só um dinheiro pra as cartinhas de Pokémon, mano Ó, lá O oportunista Vou falar o CEO É um cara que aproveita as oportunidades, né De negócio Nossa, o avião ainda em slow motion Helicóptero Transcrição e Legendas por QLWS